Olha, eu vou mostrar logo de cara aqui essa geladeira industrial, né? É isso? Geladeira industrial, quatro porta, 4.500, mas olha o tamanho disso aqui. Tá em excelente estado de conservação, eles dão garantia. Várias geladeiras. Olha essa, 430 litros, 1.350. Já está em funcionamento. Tá nova, nova, pessoal. Modelo um pouco mais antigo, valor mais em conta. Essa é mais antiguinha também, ó. 550. Ótimo estado de conservação, beleza? Esses modelos aqui, ó. Com esse acabamento inox escovado, que eu acho bem bonito. Tamanho de 410 litros, 1.250, 1.280. Estrada de nova. Essa já está vendida. Máquinas de lavar, vamos ver como que tá. Essa aqui é uma lavadora de 15 quilos, 1.280, pessoal. Olha essa lavadora, 11 quilos, 850. Estrada de nova. Garantia de 3 meses, ok? O que é que é isso aqui? Sugar, sugar, 260 reais, pessoal. Lembrando que todos os itens que eles vendem são itens com manutenção, eles fazem uma preventiva e dá uma garantia de 90 dias ou 3 meses, tá? Então, geladeirinha aqui, refrigerador, 240 litros, 500 reais. Ótimo estado de conservação, tá? Legal. Mais uma aqui da Consul. Não informa na litragem, capacidade, mas deve ser 240 litros também. Excelente estado de conservação. Essa aqui já está vendida, tá? Essas já estão vendidas. Essa aqui já foi vendida. O refrigerador um pouco maior, 3 meses de garantia, 600 reais, tá? Está de conservação excelente. Lembrando que eles fazem o reparo, fazem a manutenção que precisar fazer e vendem com garantia de 3 meses. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é um refrigerador com duas portas, enorme, tá? Ótimo estado de conservação. Só precisa dar uma limpada, fazer uma higienização e usar. Essa aqui está por 900 reais, tá? Outra opção aqui, ó. Refrigerador frost free. Tem um dispenser de água aqui, ó. Que auxilia no uso. Essa aqui, inclusive, está até ligada, tá? Essa aqui já está ligada, já está em funcionamento aqui, ó. Então não adianta falar que não está funcionando, tá? Excelente estado de conservação. Bem interessante. É uma opção aí pra quem quer adquirir uma geladeira maior a um custo mais baixo, né? E ainda assim, contribuir para o projeto aí, a ONG, né? Do Exército da Salvação, ajudando o seu projeto aí, que é ajudar várias pessoas com as suas ações sociais. Então fogãozinho, 4 bocas, acendimento automático, lâmpada, R$ 700. Esse aqui é um pouco maior, possui 6 bocas, tá? Lembrando que a manutenção já está feita. Garantia de 3 meses, R$ 800. Várias opções, pessoal. Tem um modelo um pouco mais top, né? 5 bocas, 6 bocas e... Modelo mais básico, né? Esse aqui está por R$ 700. Tá? Um modelinho mais básico aqui, ó. Fogãozinho, 4 bocas. Inclusive, o meu é desse. Acendimento automático, R$ 400, beleza? Esse aqui está no estado de novo, praticamente. Foi usado, acho que muito pouco. Tá? Eu acho que vale muito a pena. Precisa avaliar, né? Cada um tem uma necessidade. Bolso. Então, precisa avaliar cada necessidade. Ok? Então, de um contexto geral, a média dos fogões é R$ 400, tá? Vamos partir aqui para as máquinas de lavar. Olha essa aqui, ó. Máquina de lavar, turbo aqua, 15 quilos, R$ 1.500. Tá no estado de nova, praticamente, tá? Tá no estado de nova. É... Perfeito estado. Bem limpinha, bem higienizada. Não sei quanto que está custando uma máquina dessa. É... Mas não acho que é barata. E por sinal, essa está vendida, tá? Olha essa aqui, ó. R$ 220. Enorme isso aqui. Qual a capacidade disso aqui? Não informa, tá? Aqui não informa, mas... É coisa absurda. Deve ser uns 15 quilos, pelo menos, tá? Ela está por R$ 650,00. Esse aqui eu achei o preço interessante, né? O valor interessante. Uma igual aqui, pelo mesmo valor. Essa aqui é de 8 quilos. Ah, achei, pessoal. Essa aqui é de 11 quilos, tá? 11 quilos. É... R$ 650,00. 8 quilos, R$ 550,00. Tá? Tá em perfeito estado também. Eles fazem a manutenção. E entrega em ótimo estado. Tá? Essa aqui são aquelas lavadoras. Eu não sei se essa é lave-seca. É lave-seca sim, pessoal. Opção de secagem, tá? Então, tem a opção de secagem. É uma lave-seca. Entretanto, ela não tem o preço. Então, provavelmente, essa aqui já foi vendida, tá? Outra lave-seca aqui, ó. Essa aqui tá novinha. Estrada de nova, praticamente. É uma lave-seca de quantos quilos? Deixa eu ver se eu acho. 10 quilos, pessoal. 10 quilos da marca Samsung. Tá no estado de Nova. Está por R$ 1.900,00. Lembrando que todos os móveis, essas máquinas, elas possuem garantia de 90 dias, tá? Ou 3 meses. Olha essa aqui. Lavadora e secadora. Lave-seca Samsung. É de 12 quilos. 10 quilos, é isso? 6 quilos. Tá? 6 quilos. Deixa eu abrir ela aqui. Perfil de estado, bem novinha. Garantia de 90 dias. Valor? R$ 1.900,00, pessoal. R$ 1.900,00. Se você tiver interesse, eu vou deixar o endereço deles aí. Deixar o site, o link, o endereço, o telefone. Aí vocês ligam, entrem em contato e negociam aí que vocês tiverem interesse. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês. Tem vários modelos. Isso aqui eu achei bem legal. Eu entrei um pouco antes de olhar, achei esse aqui muito legal, essa geladeira. Enorme, enorme essa geladeira. R$ 1.480,00. Bem legal, bastante opção. Então nessa parte aqui tem a parte das geladeiras. Nessa parte aqui tem um pouco de máquina de lavar, fogão. Essa aqui tá até ligada, hein? Tem geladinha, então. Essa aqui você leva e já sabe que tá 100%. Já sabe que tá funcionando. Geladeira, algumas geladeiras antigas. Mas todas funcionando, ok. É uma opção que você tem aí pra você comprar, trocar um móvel e pagar mais barato, né? Fogões aqui, pelo visto aqui, esses aqui estão todos vendidos. Vendido. Vendido. Então acho que esses aqui são os equipamentos aí que estão todos vendidos. Máquina Brastemp de... 8 quilos, R$ 800,00. Electrolux 15 quilos. R$ 1.600,00, pessoal. Olha essa live seca aqui, ó. Da Samsung, de 11 quilos. R$ 1.900,00. Pessoal, a máquina dessa aqui, ó. No mercado não custa menos que R$ 4.000,00, tá? Lembrando que aqui também, todos os elétricos, eles vendem com garantia de 90 dias, tá, pessoal? E eles não fazem entrega, mas eles têm parceiros aqui fora que prestam esse serviço de entrega, tá? Mais uma live seca. Samsung, de quantos quilos? 6 quilos. Bom, é 6 quilos ou é 11 quilos? Não entendi aqui muito bem, mas tá aí a informação. R$ 1.800,00. Vou mostrar um pouco aqui dos refrigeradores. Revisado. Ok. Olha o tamanho disso. Vou abrir que eu gosto de fuçar. Às vezes deixam alguns funcionando, esse não tá. Cara, tá aí no estado. Pessoal, tá no estado de novo. Está por R$ 1.900,00. Tem algumas menores aqui também, ó. Algumas já estão vendidas. R$ 1.200,00. Esse aqui, ó. 280 litros. R$ 1.100,00. R$ 1.200,00. Refrigerador 300,00 da Consul. R$ 800,00. Tem um modelo menor também. Eletroluxo, 280 litros. Está por... Está por R$ 800,00. Modelo de duas portas. Enfim. Olha os fogões. Vamos nos fogões aqui, pessoal. Fogão quatro boca. R$ 500,00. Interessante. Bem baixinho, né? Eu confesso que eu nunca vi desse modelo. Olha esse aqui um pouco maior. R$ 750,00. Está no estado de novo. Tudo funcionando. Cinco bocas, tá? Olha esse aqui. Quatro bocas. R$ 600,00. Quatro bocas. R$ 700,00. 90 dias de garantia. É... R$ 280,00. Esse aqui, ó. Fogão quatro boca. Um bom estado. Esse aqui é um pouco mais moderno. R$ 320,00. Beleza? Esse aqui já está vendido. Não tem preço. Esse um pouco mais novo. É... R$ 320,00. Beleza? Um mais moderno. R$ 600,00. Está no estado de novo, praticamente. É... Lembrando que é cinco bocas. Beleza? Mais modelos. R$ 580,00. De aço nox escovado. Está no estado de novo, praticamente. Cinco bocas. R$ 330,00. Quatro bocas. Acendimento automático. Vamos partir ali para a geladeira. Geladeirinha clássica. Vintage. R$ 750,00. É... Está em excelente estado. Da marca Brastemp. R$ 330,00. Muito bonitinha. Se você quiser montar uma decoração diferente na sua casa. Tem bastante coisa interessante aqui. É... Essa já está vendida. Vendeu por R$ 980,00. Iniciado de novo. Lembrando, pessoal. Que o bazar não entrega. E boa parte dos produtos que eles vendem tem garantia de 90 dias, tá? Essa geladeira aqui. R$ 1.000,00. R$ 340,00. Está em excelente estado de novo, praticamente. Tá? R$ 890,00. Quantos litros? R$ 390,00. R$ 850,00. R$ 610,00. R$ 1.200,00. R$ 470,00. Essa é bem grande. Tá no estado de novo, praticamente. Olha só. Bem legal. Secadura 10kg. Lave e seca 10kg. R$ 1.800,00. R$ 90 dias de garantia, pessoal. Essa já está vendida. Vendeu por R$ 890,00. Uma lavadora... Quantos quilos? 15kg. Então é isso. Mostrei uma parte do conteúdo que eu queria mostrar. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. E deixa a sua opinião nos comentários. O que você achou do bazar? Achou caro? Achou barato? Achou justo? Deixa nos comentários o que você achou. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.